Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O Fluminense ganhou o título da Taça Guanabara ao vencer o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. O Flamengo saiu na frente com um gol de Everton Cebolinha no primeiro tempo, mas o Fluminense virou o jogo na segunda etapa com gols de Cano e Gabriel Pirani. O Flamengo teve uma formação mista, com oito mudanças em relação ao último jogo, enquanto o Fluminense manteve a mesma formação da partida anterior. O jogo foi intenso no primeiro tempo, com o Flamengo dominando, mas o Fluminense se recuperou e dominou a segunda etapa para conquistar o título. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.